Eu sou Ronald Barcelos Arantes, tenho 18 anos, nasci dia 02 de 03 de 2002. Eu sou atacante, jogo pelos lados. É uma história longa, né? Eu jogava muito futebol de várzea, ficava jogando um monte de pelada lá. Todos ficavam falando pra mim, tipo, tentar fazer uns testes, porque eu era muito bom. Só que, tipo assim, eu só escutava, mas não queria fazer, porque eu também não tinha quem me ajudar. Mas eu continuava jogando um monte de futebol. Aí quando surgiu o convite pra gente jogar a Taça das Favelas, todo mundo ficou, tipo, muito confiante em mim, falando pra me dar o meu melhor, porque aquela poderia ser minha última chance, que eu também já tinha 17 anos. Aí eu também fui muito confiante, tava bem focado, tava dormindo cedo, fazendo tudo certinho. e tava conseguindo fazer uns ótimos jogos. E graças a Deus, naquela final lá, belíssima, eu consegui fazer aquele ótimo jogo e fui convidado pra jogar no Flamengo. A minha inspiração são eles. Fiquei há pouco tempo na pandemia, não sei se você viu, eu perdi minha mãe. Aí foi muito triste, eu passei por muita coisa, muita decepção, tava sendo pra mim. Só que era o sonho dela também. Ela sempre me ensina ali, falando pra mim, pra mim, mandava eu ir treinar, me acordava, fazendo de tudo por mim. E eu também lutando muito por ela. E agora eu quero lutar muito mais, não só pra conquistar o sonho dela, como também da minha família e do meu filho que nasceu ontem. Eu faço um monte de coisa, meu primeiro jogo aqui, ele falou que é muito bom, a estrutura daqui é boa demais. E eu também, tipo, precisava também sair um pouco lá de perto de casa, pra não perder muito o foco. E aqui eu tô bastante focado pra conquistar meu sonho e conquistar os meus objetivos. As minhas primeiras expressões são boas. Os meninos tudo me abraçou, eu cheguei, todo mundo me cumprimentou, me deixando bem à vontade. A estrutura é muito boa, a academia, as coisas lá, as comidas, a cozinha, é tudo muito bom. E eu tô conseguindo me adaptar muito rápido, graças a Deus, e vim aqui pra dar o meu melhor. A passagem tem que ser muito boa, eu tenho que fazer o que o clube precisa. Preciso fazer muitos gols, preciso ajudar o time também na marcação e dar muitos títulos pro Fortaleza. Ser jogador, chegar lá em cima, igual todos, igual o meu primo, né? Na verdade. Ele já jogou aqui pelo profissional, também tem o sonho de jogar. Esse é o meu primo Massinho, que jogava aqui em 2018, 2019, né? E eu também sempre, tipo, acompanhei ele, sempre fui fã do futebol dele, ele é rápido, ele age. E eu também me inspiro muito nele. Ele sempre também me deu um monte de conselhos. Antes de eu vir pra cá, ele falou que seria bom, mas que eu também teria que ter um foco. Aí eu também, tipo, fui pedindo um monte de conselhos. Aí ele foi, tipo, me guiando, falando, é... Não, você vai por esse caminho aqui e só seguindo os seus objetivos e com vontade que você vai conseguir chegar lá. Ele só quer ser igual a você. Gabriel Jesus. Por que Gabriel Jesus é triste pra essa noite? Pelo jeito dele de jogar, pela garra, pela vontade. Quase tudo que ele faz. Eu já acompanho ele desde a época do Palmeiras. O recado que eu deixo é eu vou fazer a mesma coisa que o Marcinho, que é meu primo, fez aí por vocês. Ou até melhor, né? Mas eu quero trazer alegria e esperar muitos gols, dribs e muitas jogadas bonitas. Tamo junto, rapaziada.